O Jockey Club de Goiás foi fundado em 1938 e é o mais antigo de Goiânia. São 22 mil metros quadrados situados no coração da capital. O clube foi por muitos anos um verdadeiro complexo de lazer. Mas hoje não passa de uma estrutura abandonada e que soma problemas. O cenário é mesmo de total abandono. Entrar no clube dá aquela sensação de fracasso. Nem de longe dá para sentir a alegria que aquelas piscinas já proporcionaram. No lugar, água suja e parada. O tobogã que fez muita criança vibrar de empolgação, hoje serve de abrigo apenas para a proliferação de doenças. Mato alto por todos os lados, lixo, restos de madeira, cadeiras velhas entulhadas, construção já demolida. A poeira tomou conta dos banheiros e não tem um lugar sequer que não dê provas suficientes de que o Jockey Club está depredado do teto ao chão. Nós também encaramos a situação, como todos os joqueanos de tradição. Lamentamos profundamente que o clube chegue a essa situação, mas é de nossa responsabilidade, nós já pegamos o clube nessa situação caótica, é de nossa responsabilidade dar uma solução. Contra o Jockey tem 117 processos judiciais abertos e a maioria deles referente a dívidas. Dívidas grandes e que somadas chegam à casa dos 42 milhões de reais, sendo que só de IPTU são 30 milhões. Uma parte do terreno, essa cercada por muros de placa, já foi leiloada pela Justiça para pagar dívidas com credores. O seu patrimônio imobiliário, que se constitui tanto aqui da Sede Social como do Hipólio da Lagoinha, está todo penhorado em razão desses débitos. Se nós deixarmos isso alcançar a praça pública, ou esses bens que forem vendidos à praça pública, com certeza eles serão levados e vendidos a preço vil. São cerca de 1.800 associados e todos concordam que, apesar da boa história que ficou no passado, a única solução é vender o clube. Não há solução para o joque se não tiver dinheiro na frente. Para soluções dessa natureza, o débito deve ser apurado e deve ser rateado entre os sócios, que tem cerca de 1.700, 1.800 sócios remidos. Daria aí mais ou menos uma bagatela de 40 mil reais para cada um. Quem se dispõe a isso? Ninguém se dispõe. Qual é a outra solução que o Estatuto dá? É esta, de vender algum dos seus ativos para que possa socorrer as suas emergências e para que o clube tenha sobrevida.